Começando a comparação, o iPhone 15 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 171 gramas. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho com internet 4G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o iPhone 15 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 15, tem somente a câmera principal dupla de 48 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 15 foi lançado com sistema iOS 17 e processador Exa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com iOS 13 e processador Exa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.349, o iPhone 15 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 15 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 15 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo, e se inscreva também no canal. Dev�... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL